Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez embaixador para lhe pedir que nos dê uma última análise, este será o último programa antes das eleições nos Estados Unidos, que nos dê uma última análise daquilo que lhe parece que vai ser, que vão ser os acontecimentos de 5 de novembro. Vale a pena fazer uma retrospectiva, 30 segundos, só para lembrar o seguinte, o cenário há 4 meses era de uma disputa entre Donald Trump e Joe Biden, em que havia, digamos, também um relativo impacto, talvez com vantagem na altura, num certo momento, para Donald Trump, mas com a ideia de que, apesar de tudo, Joe Biden conseguia federar o campo democrata, Joe Biden pressionado pela questão da idade, pressionado pela sua visível fragilidade física, foi obrigado a sair, entre a Kemal Harris, que era vice-presidente de Joe Biden, de uma ala um pouco mais à esquerda dentro do Partido Democrata, tem uma subida imediata nas sondagens e também muito levada ao colo, de certa maneira, pela comunicação social, nomeadamente a comunicação social que defende a ala democrata, como é sabido nos Estados Unidos, não há comunicação social independente neste momento, isto é, não há jornais que sejam relativamente independentes e que olhem para a realidade de forma independente, ou são completamente democratas, o que é a maioria, ou são favoráveis aos republicanos, o que é uma minoria, mas apesar de tudo uma minoria ruidosa, estamos a falar de jornais, estamos a falar de cadeias, televisão. E, portanto, de certa maneira, Kemal Harris foi a surpresa. Na altura, muitas pessoas puseram em dúvida a sua capacidade, de todo o modo, Kemal Harris, depois de termos assistido a um desastroso debate, que no fundo acabou por ser a pedra de toque para a mudança do candidato entre Trump e Biden, a seguir tivemos um debate entre Trump e Kemal Harris, que não correu nada mal a Kemal Harris e que correu bastante mal a Trump. E isto deu um sopro à candidatura de Kemal Harris. E, a nível nacional, digamos, a sua imagem, e a sua imagem sorridente, não com aquele ar zangado com que Trump aparece permanentemente, acabou por ter algum impacto. Esse impacto, no entanto, não subiu muito, porque quando Kemal Harris, nas suas prestações posteriores, nomeadamente em entrevistas, a um escamutear sistemático nas conversas com a imprensa, nunca apresentou um programa muito substantivo. Tem um programa de fundo económico, validado por muitos prémios novos da economia, etc., mas não mostra uma capacidade muito grande. Aliás, há quem diga que exatamente essa limitação é que terá levado ao facto de Biden nunca ter considerado a sua substituição por Kemal Harris. E, portanto, Kemal Harris é uma candidata, enfim, de recurso, tem qualidades em termos de expressão, em termos de empatia extraordinárias, e depois faz, como é natural, pela sua cor, pela sua raízes étnicas que são diferentes e até contraditórias, faz toda a diferença e vai a uma outra América. A grande questão é o seguinte, como aqui já explicamos, na maioria dos 50 Estados americanos sabe-se quem vai ganhar, isto é, os Estados normalmente são Estados, democratas ou republicanos. Diz-se, é, mas há eleições. Não, mas é preciso, portanto, o seguinte, na maioria dos Estados, se um partido tiver metade dos votos, mais um, fica com todos os votos desse Estado para o colégio eleitoral. Tão simples como isso. Há, no entanto, um conjunto de Estados, são sete Estados, em que o tempo mostrou que nesses sete Estados as coisas não são assim, não são como nos outros 43, isto é, as coisas umas vezes vão para os republicanos, outras vezes vão para os democráticos. E é verdadeiramente aí que um candidato ganha as eleições. Um candidato até pode ter uma votação nacional extraordinária em todos os outros Estados Estados, sumados, mas se perder nos swing states, nos Estados que andam de um lado para o outro, perde as eleições. Isso já aconteceu no passado. E por isso mesmo nós estamos com muita atenção àquilo que se está a passar nestes sete Estados e as conclusões é que podemos chegar neste momento. É que está tudo empatado. Isto é, Trump subiu nus, Kamala Harris subiu noutros e nós não sabemos o que é que vai ser a decisão final dos eleitores americanos, embora muitos, largas dezenas de milhões, já tenham votado neste momento, porque o voto de correspondência é bastante utilizado nos Estados Unidos. E vamos ver o que é que vai acontecer. A dúvida vai se manter até ao fim. Só que com uma consequência, digamos, trágica, que quem ganhar vai mudar à América, isto é. Se ganhar Kamala Harris manterá previsivelmente a mesma linha atual, que é a linha de Joe Biden, nomeadamente a matéria de política externa. E também temos que perceber que o Presidente só é empossado em janeiro. Portanto, vai ter todo este período de agora, de novembro até janeiro, para, no fundo, para consagrar a transição, a eventual transição. Se ganhar Trump, já se percebeu que há um conjunto de coisas que vão mudar seriamente, quer em termos de política interna, nomeadamente a matéria de migração, matéria de comportamento face à economia, à legislação interna, etc. E Trump promete uma espécie de uma revolução hiper-conservadora. No quadro da política externa, já se sabe, nos dois cenários essenciais, Trump quer congelar o financiamento à Ucrânia, o que significará, no fundo, o congelamento da guerra na Ucrânia, para grandes agrados europeus. Trump quer dar mãos livres ainda mais a Netanyahu em Israel. E, por isso mesmo, no plano internacional também vale a pena dizer, Trump não vai investir minimamente no multilateralismo, nomeadamente nas questões ambientais, etc. E vai ter uma atitude muito mais protecionista, embora aí também os democratas também tenham uma linguagem dupla e senerta matéria. Mas o protecionismo e a defesa do interesse americano, aliás, é para isso que eleita um presidente dos Estados Unidos, é para defender os interesses americanos, vai ser a linha fundamental. E há uma regra, António, antiga, que eu me habituei sempre a seguir relativamente aos presidentes americanos, que é, quando ganha o presidente americano que nós gostamos, normalmente nós, europeus, acabamos por nos desiludir sempre com ele. Foi assim com o Clinton, foi assim com o Barack Obama, é assim sistematicamente. Porquê? Por essa razão simples que eu também disse, que é, o presidente americano está ali para defender os interesses americanos, não está ali para defender, digamos, as posições daqueles que gostam dele cá fora. E por isso mesmo, digamos, a América vai seguir o seu curso e tem uma capacidade de afirmação à escala internacional, eu diria muito maior do que aquela que normalmente é ligada ao seu declínio. Eu acho que as notícias sobre o declínio americano são um bocadinho exageradas. A América, apesar de tudo, é um grande poder económico à escala global. Não vale a pena pensarmos sempre na lógica de que vem aí a China, vem aí a multipolaridade nova, vem aí, é verdade, há um combate ao papel americano no mundo. Mas é preciso perceber que os Estados Unidos, apesar de tudo, demonstram uma força que mais nenhum país tem e a prova evidente é que estamos todos à espera da eleição americana pela influência que ela tem no nosso futuro. Vou acabar este programa, embaixador, pegando-lhe uma rasteira, se é que posso dizê-lo assim. Era capaz de arriscar dizer quem vai ganhar as eleições? Não, tenho muitas dificuldades e devo dizer que todas as pessoas que eu tenho, com quem tenho falado e muito informadas relativamente à situação política americana, têm muitas dificuldades. Há um sentimento difuso de que Trump pode ser o vencedor, mas é um sentimento difuso que não é apoiado em nada. Eu acho que é muito mais apoiado naquilo que é alguma desilusão sobre a capacidade ou a não capacidade de Kamalai Harris e virar o jogo. Esse sentimento difuso hoje prevalece nos observadores, nos comentadores. Agora, eu acho que isto vale o que vale e vamos todos ficar até a última hora à espera. Exatamente. Agora, António, fala para dizer que este ficar à espera significa não ficar à espera no dia 5, que são as eleições, ou dia 6. Muito provavelmente vai haver contestações em vários Estados, particularmente nos String States, e vamos assistir a um processo com consequências judiciais importantes nas próximas semanas. Evidentemente. Cá estaremos, embaixador, para observarmos tudo isso no próximo programa, que será então o primeiro depois das eleições nos Estados Unidos. Obrigado. Continuem a acompanhar o Arte da Guerra nos sites do Jornal Económico. Até para a semana. Obrigado.